Eu tenho uma papelaria online, é a Miloca Papelaria. Ela surgiu em dezembro de 2020, meia pandemia, depois que eu perdi o meu emprego. Eu trabalhava há muitos anos numa multinacional na área de gestão de projetos. Perdi o emprego por causa da pandemia, redução de custos. E aí eu fiquei com duas filhas e agora. E aí, como eu já era consumidora assídua de papelaria, gostava muito, eu sentia muita dificuldade quando eu queria procurar um produto mais fofinho, mais bonitinho, um produto diferente. Aqui a gente encontrava mais os produtos básicos, os tradicionais. E aí eu resolvi o Newtel agradável. Abrir a papelaria, ter um negócio próprio para poder ter uma renda e trabalhar com esses produtos que eu sentia dificuldade de encontrar aqui. O maior desafio foi justamente porque eu era até então só consumidora. Eu nunca tinha aberto loja, nem trabalhado com esse tipo de venda. E eu não sabia que fornecedores procurar, não sabia onde procurar e nem que produtos comprar para ter dentro da loja. Porque cada catálogo de fornecedor tem uma média de 400, 500 páginas. Uma infinidade de produtos com todos os preços e para todos os gostos. E aí eu não sabia o que pedir dentro da loja para ter produtos atrativos para o cliente. Então essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Sendo mulher, não. Eu não sei se é porque o ramo que eu escolhi de papelaria fofa, criativa, tem mais a ver com mulheres do que homens. Ou se realmente eu não esbarrei nesse preconceito. Mas até hoje eu não senti nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Para empreender a gente tem que ter muita força de vontade e muita determinação. Não é fácil manter. Abrir um negócio é até fácil. Ainda mais se ele for meio e comer o meu. Mas manter uma empresa não é fácil. Então a gente precisa ter principalmente muita força de vontade e muita determinação. Vão atrás do sonho de vocês porque é muito gratificante quando a gente consegue realizar o nosso sonho. Cada venda que eu faço é como se fosse um filho que eu botei no mundo. E quando o cliente retorna feliz e satisfeito com o produto, é uma satisfação indescritível. A gente não faz isso pra fazer. Legenda Adriana Zanotto